Vou eu aqui. Isso ou seu marido? Não quer adoçante, Refinha? Não, não, obrigado, cara. Pegou o café aí? Eu vou tomar ele sem adoçante agora. Então tá, então faz o que tu quiser, é um bosta. E aí, gurizada marota do PP? Muito carinho, né, cara? Veio por meio deste e-mail e eles pediram uma ajuda pra resolver um dilema meu. Dilema? Há poucos dias completei meus 17. Olha aí. Fase boa. Vamos observar qual é o dilema de 17 anos. É, vamos ver o problema de 17 anos. Deve ser um problema. Com isso, percebi que ano que vem poderei cursar uma faculdade e também fazer minha habilitação. Porém, a verba é curta, então terei de fazer escolhas, já que ganho 1.100. E aí, o que fazer? Fazer faculdade, andar a pé ou de carro, mas... Que isso? Precisa fazer faculdade, eu acho. Escrevendo assim, é fazer faculdade andar a pé ou de carro, mas sem curso superior. Faculdade. Me ajuda, se possível, é a decisão. Vai fazer uma faculdade, ô merda? Como assim, carro ou faculdade? Magrão anônimo, vai fazer uma faculdade. Não, é que assim, eu entendo ele com 17 anos, ele tá com toda aquela... Tá com todo o leite. É, e ele quer ter o carrinho pra, né... Pra dar as voltinhas aí. Pra dar as voltinhas, mas assim... Faculdade ou carro, não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Até porque, na faculdade... É isso, né? Na faculdade, ele vai ter oportunidade de conhecer muitas meninas legais também. É, faculdade, pega carona. Falou bem. Boa. Foi o Pedrão, foi o Alcemar que disse isso. Mas assim, na minha época lá de 17, eu queria o carro. Eu não sei mais. Eu fui ter um carro com 29 anos de idade. É que tu é um fudido também. Também foi o merda. É, também. Foi o Clio. O Clio. Puta, que merda, cara. O meu primeiro motor foi uma Honda Bis. E revolucionou a minha vida. A minha foi uma CBX 150. Imagina. A primeira coisa que você comprou? Não, comprei não, que eu consegui usar pra me locomover. Isso aí. E aí a primeira, a primeira eu veio que mesmo foi um Fuginha. Eu fui um Maréia. Com o kit Puma. Mas teve uma transformação na vida que foi boa. Que eu consegui, que foi uma vitória. Quando eu saí do ônibus pra lotação. Ah, sim. Já melhora a outra coisa. Já melhora a outra coisa. Pra inscrever no canal do YouTube, velho. Clica aqui em cima. Dei suco de limão. Tá mal passado. Essa carinha tá mal passado. Que? Que isso, velho? Ai.